Porque existe uma possibilidade de irem três do G4 pra Roça e aí o grupo do Zé Love se juntar pra salvar uma Camila de repente. A gente já fala disso, mas depois dessa treta, que a gente não sabia que o Isaac tinha se descontrolado tanto ali, você vê que o Zé Love fica até sobro, né? Ele começa já... Ah, não, peraí, dá pra perder você também. E aí acontece o negócio, atendimento, vai pro psicólogo, fala daqui, fala daqui e tudo mais. E aí Fernanda e Isaac não voltam pra casa. Vamos ver esse momento da desistência. A hora de vocês tá chegando rapaz, a hora de vocês vai chegar, a hora de vocês vai chegar, Parabéns! Você vai ver, seu filho da p***! A sua hora vai chegar, seu desgraçado! A sua hora vai chegar! A hora de vocês têm vai chegar! Seus três filhos da p***! Seus filhos da p***! Vocês vão ver! Amiga! 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 O Zé Love assim, de uma maneira bem desproporcional mais uma vez! E todas as tretas, quando a gente pega os vídeos, é sempre o Zé Love muito mais exaltado, né? E aí agora ele fala, a culpa foi de vocês! Fica um pouco estranho! Eu acho que é isso que tira um pouco ele do sério também, né? Porque eles já entenderam que é só eles ficarem parados e deixarem o Zé Love falar e tal. O próprio Yuri mesmo, no início do programa, ele era o cara que ia pra cima, ele era o cara que xingava. Ele começou a perceber que o Sasha não fazia isso, se aproximou do Sasha, e agora você vê que o Yuri só fica parado ali também. Ele bota os braços pra trás e vai deixando falar, vai provocando ali, mas ele também não vai mais pra cima igual ele ia no início do jogo. Por quê? Ele percebeu que o Zé Love e o Zaque, principalmente, não precisa de nada. É só olhar pra eles que eles já vão se alterar. E assim, né, tudo bem, teve a treta, tudo que causou a treta, mas assim, os dois existirem de programa não é culpa de ninguém. Isso. De nem de um lado, nem de outro. Assim, o Zaque já viu que tava num... ele já tinha falado, inclusive, que ele queria ir embora faz tempo. Sim. Já tem umas duas semanas que ele tá nessa tecla de vou pedir pra sair, se eu não voltar, tô pra perder a cabeça, vou bater nesse cara. Tudo por causa da história do manipulado. Tudo, é, começou do manipulado, ele ameaçava o Gui. Eu acho que assim, de qualquer forma o Zaque, em algum momento, tudo bem, não tem como prever. Mas dava indício de que não ia terminar bem. Já tava nos controles. A Fernanda entrou num looping de teve agressão, teve agressão, fui agredida. E acho que quando ela é confrontada, a gente vai entender muito bem hoje isso também na edição, mas assim, quando ela é confrontada, imagina, você levanta um negócio que é grave, o cara me agrediu. Aí a produção que tem, todas as câmeras falam, isso não aconteceu. Você tem duas alternativas. Ou você bota o rabinho entre as pernas e fala assim, pessoal, vi coisa onde não tinha, realmente errei. Ou você fala, não vou abaixar minha cabeça, é isso que teve, vocês estão passando pano e eu prefiro ir embora. Acredito que tenha ido mais por esse caminho. Então assim, a desistência dos dois foi por vontade dos dois. Ninguém tem culpa disso. Exatamente. Eu acho que o Zaque, ele já tinha falado mais cedo que ele não tinha psicológico praquilo ali, mais cedo antes dele desistir. Então eu acho que ele percebeu que se ele continuasse no programa, ele ia acabar agredindo alguém ali dentro e ia ser muito pior pra ele, né? Que ele ia perder o prêmio do mesmo jeito, ia ser expulso. E basicamente ia ser ruim pra ele. A Fernanda, eu já acho que ela percebeu o seguinte, pô, já falaram que não foi agressão. Eu comprei isso, eu fiz barulho com isso, fiquei batendo palma ali, chamando o cara do agressor várias vezes. Eu volto ali e fingo que nada aconteceu, eu falo, ah, não aconteceu nada, como é que ia ficar pra mim aqui dentro? Pô, já levantei essa pauta. E aí, ela sair, de certa forma, é a forma dela, ela sai do programa e o pessoal continua com a torcida dela ali, abaixa a poeira, porque não tinha como ela continuar no jogo, pedir desculpas pra ele, falar, não aconteceu de fato, ou continuar batendo na tecla. Se ela continuou batendo na tecla igual a Babi tá fazendo, ia ser muito pior pra imagem dela. Ela deixou a Babi se queimar lá, né? E ela saiu. E se ela já ganha uma grana legal aqui fora, não precisa do prêmio, seria... Ela disse isso, não. Seria péssimo ela permanecer no jogo só pra sujar a imagem dela. Então ela sai, de certa forma, num momento que tá ok. No melhor momento, porque ainda vai ter alguém que vai acreditar nela, que vai falar, não, é porque a gente não tem acesso a todas as imagens. Eu até falei, a gente só tem um ângulo, então não sei, vai que pegou e a gente não viu. Então é o único jeito dela sair ainda com pelo menos um pouco de fã, né? Vamos dizer. E segundo o Sacha, são mais de um milhão de poenteiros que estão cagando pra fazenda. Mas eu achei muito especial. E a bola de cristal, né? Porque o post dela na sequência é o link da plataforma. É a bunda. E tá certíssimo também, tem que fazer o seu prêmio, né? Você entendeu? Cara, mas assim, eu achei pesada essa fala do Sacha, mas aí eu acho genial o que ela fala. Gente, amanhã eu conto pra vocês. Aí, o próximo story é ela de costas. Tudo que a fazenda não mostrou. Mas você achou pesada a fala dele? Ah, não. Tipo assim, eu acho pesado fora de contexto, assim. Conhecendo a Fernanda, assim, dos stories, eu achei engraçado. Mas quando eu vi, eu falei, nossa, acho que talvez pegue mal, né? Porque ele, poxa, achei chato. Mas aí ela voltou, aí eu já achei maravilhoso. Aí eu já ressignifiquei. Inclusive, os dois pronunciaram ontem. E a gente vai passar aqui o pronunciamento. Aí, uma coisa que a gente tá falando agora, né? Que pode ser que ela, que tenha um... Pode ser não, com certeza. Falaram, olha, não teve agressão. Tanto que o discurso dela, quando ela se pronuncia, já meio que abafa essa questão. Fala, não saí por causa só desse episódio. É, eu queria saber o que foi a outra coisa que ela ficou aí, né? Vamos ver. Roda aí. Boa, Zé Love. É isso aí, raça, raça, irmão. Você tá jogando com o coração. Se as pessoas aqui fora não conseguem ver, não conseguem ver o quão lixo que aquele Sasha é e o grupinho dele de dissimulados, boa sorte pra eles. Inclusive, já faz favor e deixa de me seguir, já me bloqueio que eu não quero ver a cara de vocês por aqui, não. Pra mim é mais do deles, certo? Só que cuidado. Eu já falei toda hora isso no programa e reforço aqui. Nadar de cabeça na piscina rasa é perigoso. Toma cuidado. Porque vocês estão vendo tudo pateadinho, do jeitinho que faz vocês cair de cabeça. Então vai que vai. É nóis. Oi, gente. Como vocês sabem, eu já tô em casa. Muito obrigada pela mensagem de vocês, pelo apoio de vocês. Amanhã eu venho contar mais do que aconteceu. Mas eu não saí de fato pelo que aconteceu ontem. Eu saí por vários episódios que eu me senti injustiçada. Mas amanhã eu venho aqui e conto mais pra vocês. Uma boa noite pra todos vocês que estão acompanhando. E obrigado pelo carinho de vocês. Que outros episódios seriam esses, vocês acham? Eu tô me perguntando, porque a Fernanda não foi protagonista de nada até agora, né? E eu acho que justamente é pra prender o pessoal ali nos stories dela ali, ficar interessado, pra saber o que ela vai falar. Porque não tem nada que a gente pare pra pensar que possa ter ocasionado essa saída dela, né? O único motivo seria justamente ela se sentir injustiçada. Ah, não compraram o que eu falei, estão contra mim aqui a produção. Então não tem porquê eu permanecer. Seria esse. Agora, se ela fala que não é o que aconteceu ontem, que é o mais grave que poderia, o que será? Eu acho que é mais um... Como vocês acham que a saída dos dois, vocês acham que afeta o jogo de alguma forma ou nada? Eu acho que não afeta. Eles eram importantes ali como coadjuvantes, né? E a gente via uma treta muito grande e o apoio do público dividido entre Sasha e o Zé Love. E aí ficava essa esperança de, será que um desses coadjuvantes que estão ali vão conseguir roubar a cena? A Babi tinha muito essa chance, a gente viu uma torcida grande por ela. E aí essa saída acho que muda isso. Deixa mais uma vez fortalecida de que o enredo principal é do Sasha e do Zé Love e que talvez qualquer outro coadjuvante que tinha alguma chance foi se perdendo aí. Porque a Babi pra mim foi de arrasta depois dessa situação com a Fernanda. Vocês que estão no chat, 0 a 10, o quanto afeta a Fazenda 16 e a saída de Isaac e Fernanda? Pode digitar, de 0 a 10, uma nota. Babi, você acha que tem solução ou ela entrou num caminho que perdemos? Eu acho que ela entrou num caminho que vai ser difícil ela reverter o que aconteceu, né? Porque ela ainda segue batendo nessa tecla da agressão, falando que a Fernanda já tá fazendo movimentações aqui, atrás das ex-namoradas do Sasha, pra descobrir o passado dele. Então acho que por ela continuar batendo nessa tecla, falando ali que houve agressão sim, e no contraprodução, e o Sasha, que hoje é o favorito, né? Dá pra gente falar, ela acaba se queimando bastante, né? Porque muitos falavam da coerência dela, que ela só aparecia num momento certo ali, ela não era de buscar treta, geralmente ela respondia também, e sempre com posicionamento ok, ela se queimou. Eu acho que ela comprou uma briga que era da Fernanda, a própria Fernanda, ela deixou a Babi, ela sempre deixava a Babi assumir por ela todas as tretas, né? E a Babi acabou caindo nisso, a gente até comentava essa personalidade da Fernanda, a forma como ela jogava ali nas costas, ela falava bastante das pessoas, mas jogava assim pro próprio grupo ir nessas tretas, ela nunca ia. Esqueirava um pouco. Esqueirava, eu acho que a Babi acabou comprando e foi uma briga errada pra ela. Então eu acho que... E esse choro da Babi, né, quando é anunciada que a Fernanda tá fora do jogo, pra mim tem muito a ver com, assim, eles viram a repercussão lá no passado, quando a Xerozade saiu, e as pessoas que começaram a apontar que foi injusto e tal, foram as que ganharam o favoritismo, tipo, foi uma torcida meio que de herança, né? Saiu da Raquel, foi pro Lucas, do Lucas foi pra Jaque. Então, assim, não acho que eles devam achar que a Fernanda é favorita, mas na cabeça da Babi, ela sofreu uma grande injustiça, se eu ficar agora pra fazer justiça por ela, o público vai ficar do meu lado. Nossa, eu acho que a Babi ainda não conseguiu racionalizar as coisas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho